Música Olhe dentro de mim, você pode se ver a todo momento O teu jeito de amar, te faz dona de mim, e do meu sentimento É um bem que me faz, ter você é demais, eu me entrego inteiro Quando estou com você, eu percebo que é, amor verdadeiro Tenho medo que um dia talvez, esse amor se desprenda de mim Mas o amor, quando é verdadeiro, não se pensa no fim Me dá teu corpo, eu quero me deitar, sentir teu coração Pussando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo demais Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você, eu perco minha paz Me dá teu corpo, eu quero me deitar, sentir teu coração Pussando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, eu quero me deitar, sentir teu coração Menina, te quero, te amo demais Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você, eu perco minha paz Paz É um bem que me faz, ter você é demais Eu me entrego inteiro Quando estou com você, eu percebo que é amor verdadeiro Eu tenho medo que um dia talvez Esse amor se desprenda de mim Mas o amor, quando é verdadeiro Não se pensa no fim Me dá teu corpo, eu quero me deitar, sentir teu coração Pussando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo demais Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar, não quero nem sonhar Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você, eu perco minha paz Me dá teu corpo, que quero me deitar, sentir teu coração Pussando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo demais Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você, eu perco minha paz Me dá teu corpo, que eu quero me deitar, sentir teu coração Pussando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo demais